De um tempo pra cá que tudo tá mudando, mas sabe minha vida que nada mudou Pedi pro DJ bolar aquele bicho pra ficar tranquilo e na vibe cachorro Manda aquelas coisas que é mais pra frente, deixa elas contentes de dar um sorrisinho Bate com a bunda, relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim De um tempo pra cá que tudo tá mudando, sabe comigo assim nada mudou Pedi pro DJ bolar aquele bicho pra ficar tranquilo e na vibe cachorro Manda aquelas coisas que é mais pra frente, deixa elas contentes de dar um sorrisinho Bate com a bunda e relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim Fica tranquila que quem tá no toque sempre é o Yuri que faz a sua brisa Fica tranquila que quem tá no toque sempre é o Rede Copa que faz a sua brisa Fica tranquila que quem tá no toque sempre é o Yuri que faz a sua brisa Fica tranquila que quem tá no toque sempre é o Rede Copa que faz a sua brisa Dia de baile é sempre assim, eu ligo pra ela, ela liga pra mim Eu sou Tubek pra fazer a brisa Ela joga com a bunda por cima de mim É, é, é assim É assim que nós leva a vida Eu sou Tubek pra fazer a brisa Ela joga com a bunda por cima de mim Eu sou Tubek pra fazer a brisa Ela joga com a bunda por cima de mim Fica tranquila que quita no toque Sem fiel e Yuri que faz a sua brisa Fica tranquila que quita no toque Sem corres de capa que faz a sua brisa Eu sou Tubek pra fazer a brisa Ela joga com a bunda por cima de mim Vai 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 Manda aquelas coisas que é mais pra frente, deixa elas contentes de dar um sorrisinho Bate cabuna, relaxa na vibe então bate cabuna E o tempo pra cá que tudo tá mudando, sabe comigo aqui nada mudou Pede pro DJ bolar aquele beat pra ficar tranquilo e na vibe cachorro Manda aquelas coisas que é mais pra frente, deixa elas contentes de dar um sorrisinho Bate cabuna e relaxa na vibe então fica à vontade e não dá do boldinho